Milani Veículos, a seleção do que há de melhor no mercado, com ótimas condições para você fechar o seu negócio. Estou certo, Ricardo? É isso mesmo, Marcelo. Pessoal, estou aqui com uma maravilhosa oferta para vocês. Para você de casa que busca um veículo a pegada mais esportiva e econômica, está aqui uma excelente opção. Honda Civic EXR, a mais top da categoria, 2015-16 por apenas R$ 88,900. Oportunidade única. Oportunidade única, galera. Chegou aqui, fala para a gente do Fiesta. Para você de casa que busca um veículo até R$ 30 mil completo, está aqui uma excelente opção, o Fiesta 2011-12 1.0 por apenas R$ 29,900. PVA 2022 gratuito, garantia de até um ano. Não vamos perder tempo, agora fechando nossas ofertas, vamos falar do Prisma. Vamos sim, pessoal. Está aqui o Prisma sem detalhe, Prisma Joy 1.0 2017-17. Todas as revisões feitas na concessionária até R$ 50 mil, nota fiscal de Uberlândia, por apenas R$ 51,900. Oportunidade única para fechar negócio. Oportunidade única, pessoal. Corre aqui para Milano e Veículos, Avenida Brasil, 2720. Corre para cá.